Olá, meus amores! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao vídeo novo no canal e hoje é dia de transformação. Eu vou ensinar pra vocês um método infalível que recupera qualquer cabelo danificado. Ele pode estar ressecado, quebradiço, fininho, fragilizado, elástico, opaco, poroso. Dá pra recuperar esse cabelo de forma simples, muito fácil, usando coisinhas que você tem aí em casa. Eu digo isso por experiência própria, porque o meu cabelo estava completamente detonado, destruído. E hoje, graças a Deus, eu consegui recuperar. Então eu quero ensinar todinho pra vocês o que eu aprendi. Mas a primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui é que não dá pra atribuir o resultado somente ao tratamento principal. É todo esse passo a passo que eu vou compartilhar com vocês, que vai desde antes de lavar até a finalização. O conjunto disso tudo é muito importante pra garantir o resultado final. Então eu vou compartilhar todo esse processo com vocês, espero muito que vocês gostem. E acredite, dá pra recuperar o seu cabelo sim. Não fica aí desesperada, chateada, que juntas nós vamos conseguir resolver essa situação, tá bom? Antes de qualquer coisa também, eu peço que por favor você deixe o seu like, porque isso me deixa muito feliz e me incentiva também a trazer cada vez mais conteúdos aqui pra vocês. E caso você não seja inscrita, amiga, seja muito bem-vinda. Tem vários conteúdos aqui no canal, muitas dicas de cabelo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então se inscreve no canal, dá uma conferir. Também ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu publicar aqui no canal. Agora sim, bora lá! Bom, meus amores, antes de eu começar a preparar a receitinha caseira, é importante vocês verem como está o meu cabelo antes, até mesmo pra conseguir fazer aquela comparação com o resultado final que eu já vou obter na primeira aplicação. E pra quem está chegando agora, o meu cabelo é crespo, tipo 4A e 4B, e eu faço química nele e eu aliso com progressiva. Eu fico em um intervalo bem grande porque eu consigo manter a minha raiz bem controlada também com progressiva caseira. Então dá uma olhadinha aí no canal, que tem vários vídeos de receitinha de progressiva caseira também. Mas como vocês sabem, quando a gente utiliza química, o cabelo costuma ficar mais fragilizado. Então é importante manter sempre todos os cuidados em dia. É importante eu ressaltar também que esse método não tem como objetivo trazer um embelezamento para os fios, e sim força e resistência. Sendo assim, ele combate a quebra capilar, se os fios vão ficar muito mais fortes e saudáveis, sair de uma vez por todas da UTI. Mas ainda assim, de tão incrível que ele é, consegue também trazer um embelezamento assim para os fios, deixar o cabelo mais sedoso, macio, brilhoso. É incrível o resultado, gente. Podem fazer que eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora sim, vamos dar início ao nosso super tratamento. E para preparar o primeiro tratamento do nosso método, eu vou utilizar esse creme aí da Scala, que é o Divino Potão. Ele contém óleos vegetais, queratina e também colágeno. Eu adoro utilizá-lo para servir como base para as minhas receitinhas caseiras, mas você pode utilizar o que você tiver aí, a máscara da sua preferência. Uma dica que eu dou é não utilizar aquela super máscara, a sua preferida, a mais cara que você tem, porque realmente não tem necessidade. Só vai nos servir como base para a gente acrescentar aí os nossos super ingredientes. E a quantidade é de acordo com o volume e comprimento do seu cabelo. Pense numa quantidade que vai dar para aplicar do comprimento para baixo, tá? Sem contar com a raiz, porque realmente não precisa. E o nosso segundo ingrediente é esse bonitão aí. O mel é rico em aminoácidos e sais minerais também. Além dele hidratar o cabelo, ele retém a água nos fios. Funciona como um emoliente natural e tem um poder condicionante incrível. Traz muita sedosidade, maciez e hidratação aos fios. Eu amo. E a quantidade para ficar perfeito são duas colheres de sopa. E dessa vez não tem nenhuma formiga. E o terceiro ingrediente, você pode utilizar um óleo vegetal da sua preferência ou então esse maravilhoso aí que eu ensinei a vocês como preparar aqui no canal. É um óleo bomba, independente de como você utiliza. Se for no couro cabeludo, é uma bomba de crescimento. Se você utilizar nos fios, é uma bomba de tratamento. Consegue fortalecer muito o cabelo, tudo por conta da sua composição. Ele conta com alecrim, que contém fibras, cálcio, ferro, magnésio, zinco, potássio. É ótimo para prevenir a queda de cabelo. Também conta com canela, que traz resistência, crescimento. Funciona como um iluminador natural do cabelo. Reginera os fios opacos, danificados e sem vida. Também conta com anis estrelado, que tem ação antifúngica. Estimula a circulação sanguínea, sendo ótimo para o crescimento dos cabelos. E também possui hibisco, que tem uma alta concentração de vitamina C, colágeno. Também combate a queda e a quebra dos cabelos, reduzindo em 100% o frizz. Você pode até substituí-lo por óleo de coco, óleo de rícino ou azeite de oliva. Mas eu te aconselho, amiga, prepara esse óleo, que é uma bomba de tratamento. E eu tenho certeza que o seu cabelo vai te agradecer. Você não vai se arrepender. Na sequência, eu vou mexer bastante essa misturinha, até ficar tudo bem homogêneo, na textura ideal de aplicar no nosso cabelo. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como eu faço essa aplicação. E a aplicação desse primeiro tratamento, ela ocorre com o cabelo antes de lavar. Do jeitinho aí que está, eu desembaraço os fios para facilitar essa aplicação. Depois, eu prendo grande parte do meu cabelo e vou soltando mechas, iniciando pela nuca, para eu me certificar que todos os meus fios vão receber esse super tratamento. E olha como fica essa misturinha, gente. Fica desse jeitinho aí, bem fluida. E quem vê assim, não dá nada, né? Mas ela é super poderosa. Então, eu começo a aplicação enluvando bastante os meus fios, sem pressa. É uma espécie de um prepô, porém muito potente. Então, eu vou passar como se fosse um tratamento principal mesmo. Dando o máximo de atenção, deixando todos os meus fios bem úmido e molhadinho com essa misturinha. Eu vou aplicar do comprimento para baixo, iniciando pelas pontas, porque é a parte do cabelo que mais necessita, que mais costuma ficar fragilizada. Mas eu levo até um pouco mais em cima, porém eu não aplico no meu couro cabeludo. Se você preferir, não tem problema, porque a máscara que nós utilizamos, ela é sem parabéns, totalmente liberada. Os outros ingredientes também, somente itens naturais. Então, você pode sim aplicar no seu couro cabeludo. Eu mesma que não prefiro, tá? No meu couro cabeludo, eu prefiro utilizar somente tônico, shampoo bomba. Esse tipo de tratamento, eu gosto mais de aplicar no comprimento mesmo. E o grande segredo de tudo, gente, é iluvar bastante, sem pressa nenhuma. Após aplicar no meu cabelo todo, eu vou deixar 30 minutinhos e depois partir para a lavagem. E o grande segredo de tudo, gente. E o grande segredo de tudo, gente. Terminei de aplicar em todo o meu cabelo. Como vocês podem ver, todos os meus fios, eles estão totalmente envolvidos com essa misturinha. Ficaram bem úmidos, molhadinhos. Depois eu prendo, deixo agindo durante 30 minutinhos e vamos para o processo da lavagem. E a super dica aqui, amores, é vocês utilizarem um shampoo com ação reconstrutora. Porque é muito melhor a gente já começar esse processo desde a lavagem. Na verdade, nós já começamos antes, né? Mas que tal até mesmo na lavagem a gente trazer essas propriedades reconstrutoras para o nosso cabelo. Ao invés de utilizar só um shampoo que tenha ação limpante, utilize um shampoo que ofereça um tratamento. Esse que eu vou utilizar, ele é bem baratinho. É da Dabelle. E ele contém colágeno e queratina. Também tem vitaminas para o B5. Talvez você já tenha um em casa com essa proposta de fortalecer o cabelo. Mas se você for comprar, procure por shampoo com arginina, colágeno, queratina, vitamina pro B5, extrato de bambu. Todos esses componentes, eles têm a função de fortalecer o cabelo. E é bem comum encontrá-los em shampoo. E eu, particularmente, também costumo preferir shampoo sem sal, porque eu sinto que o meu cabelo não fica com aquele aspecto ressecado, muitas vezes causado pelo shampoo. E na lavagem, gente, como vocês sabem, eu gosto de esfregar bastante o meu couro cabeludo, massagear com as pontas dos dedos, fazer bastante espuma. Porém, eu não esfrego comprimento e pontas. E se o seu cabelo está fragilizado, essa dica vai ser muito importante para você. Porque esfregar as pontinhas e o comprimento acaba causando um atrito muito maior, proporcionando maior quebra capilar e queda dos fios também. Então, essa é uma dica tão simples, mas no final das contas, ela faz totalmente a diferença, principalmente a médio e a longo prazo. Porque com o passar do tempo, você vai sentir que o seu cabelo está quebrando menos, caindo menos, não está mais tão ressecado. Então, normalmente, eu aplico o shampoo por duas vezes, faço todo esse processo e depois eu enxago bastante. Não aplico condicionador, agora não. E para dar sequência, vamos preparar o segundo tratamento do nosso método fortificante, que é você utilizar uma máscara reconstrutora que você goste. Pode ser a máscara da sua preferência. Eu indico essa cavalo forte da Haskell. Ela contém biotina, pantenol e queratina. É um produto que tem um ótimo custo-benefício. Ela não é tão baratinha quanto a Scala, por exemplo, mas não chega a ser um produto caro. Eu preferei comprar esse potão de 1kg porque estava compensando mais. Mas você também pode utilizar a máscara da sua preferência. Tem outros produtos aí com proposta bem bacana, que também contém ingredientes reconstrutores na composição, que você pode utilizar. O nosso primeiro tratamento, ele já fez um super efeito. Foi um tratamento principal. Então, o que a gente utilizar na sequência, vai apenas somar. Eu vou acrescentar também meia ampula de jaburandi, que tem propriedades que fortalece o cabelo, combate a quebra e combate a queda também. Mas é opcional, tá? Você não precisa colocar. A aplicação é o mesmo processo. Enluvar bastante, mexinha por mexinha, e deixar agindo o tempo indicado da máscara. Enxaguei bastante o meu cabelo, após isso eu condicionei. Daí agora eu vou tirar o excesso de umidade com uma toalha e aplicar o meu creme de pentear. Eu estou testando esse aí da Placton. Na verdade, é a primeira vez que eu uso ele, então eu não tenho muita coisa para falar para vocês. Mas use um produto da sua preferência. Caso você vá finalizar com fonte de calor, ele precisa conter proteção térmica, tá? Depois eu desembaraço os meus fios utilizando uma escova raquete, que eu adoro, porque ela não quebra o meu cabelo. E quando a raiz está crescida, eu gosto também de usar um pente com as cerdas bem largas. E o meu cabelo, ele molhado, ele fica assim. E agora eu vou deixar ele secando 100% ao natural, para mostrar o resultado para vocês, sem nenhuma fonte de calor. Voltei, meus amores, com o meu cabelo 100% seco. Quando ele estava assim, mais ou menos úmido, mas para seco, eu coloquei uma toquinha de Nero. Então ele terminou de secar assim, de uma forma bem alinhada. E eu estou amando. Olha, ele está com um volume legal, está encorpado. A gente sente essa força. E sempre que eu faço essa receitinha, no final de tudo, quando eu vou desembaraçar o meu cabelo, eu sinto que não sai fio nenhum. Então já dá uma segurada e o resultado é de imediato. Olha, com bastante força, ó. Eu faço assim, sem medo. Agora imagina fazendo frequentemente, pelo menos uma vez na semana, que é o que eu aconselho para vocês, até o cabelo estiver 100% forte e saudável. Depois que ele fortalecer, você pode fazer uma vez a cada 15 dias. Mas por enquanto, amiga, faz uma vez na semana. Como vocês sabem, eu estou em um processo pós-progressiva. Então eu estou fazendo em forma de prevenir que o meu cabelo venha a ficar fraco. E agora eu vou mostrar para vocês de pertinho, sem ficar balançando muito, para vocês conseguirem ver exatamente como está esse cabelo. Sem prancha, sem chapinha, sem nada. Olha, está bem brilhosinho. Está bem embaraçadinho porque eu dei uma chacoalhada nele e não penteei. Mas dá para perceber, ó, como ele está bem alinhado, brilhoso, já deu uma encorpada. Vocês viram que quando eu fiz a progressiva, o cabelo fica bem... Fica bem colado na cabeça, o fio fica um pouquinho mais fino. E ele está assim, ó. Já recuperou 100%, minha raiz ainda está baixinha. Porém, eu já sinto um volume bacana, do jeitinho que eu gosto. Porque quando ele está volumoso, eu quero ele chapado. Mas quando ele está chapado, eu quero um volumezinho de volta. E está assim, ó. Agora eu vou mostrar aqui para vocês por completo. E eu simplesmente amei o resultado. As pontinhas estão bem retinhas. Vocês sabem que eu gosto mais delas modeladas. E dá vontade de vir aqui com a prancha e dar uma viradinha. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar bobs. Quem me acompanha aqui já sabe que eu amo. E o resultado fica incrível. E fica um aspecto muito natural, bem bonito. E eu não danifico o meu cabelo. Mas então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.